Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para fazer uma chamada, um convite para quem mora na região de Florianópolis, Santa Catarina. Eu vou contar para vocês, de tempos em tempos a gente faz um encontro de crochê aos quatro ventos. Eu já fiz dois encontros aqui em São José dos Campos, fizemos um em Guarulhos e aí o pessoal de Florianópolis pediu para que a gente levasse a campanha das mantinhas de crochê lá para Florianópolis. Então, nós estamos com dez vagas ainda para quem quiser aqui do canal participar lá com a gente. Então, é assim, se você é da região e gostaria de estar lá com a gente, vai estar eu, algumas pessoas que estão sempre comigo há muitos anos, o pessoal que já está engajado nas campanhas das mantinhas, né? Tanto de crochê como a de tecido, principalmente a de tecido, que ela é mais higiênica e mais prática para quem vai ganhar. Se você quiser conhecer a gente, participar da campanha, morar próximo, que consiga chegar em Florianópolis, então você vai entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá? Eu estou colocando aqui escrito para vocês e vou colocar na descrição. Mas eu preciso entrar em contato primeiro com a pessoa para poder passar o endereço, o local, tudo de uma forma privada, tá gente? Não coloco nenhuma informação aqui no YouTube. Então, entra em contato comigo para que a gente possa ter a alegria de se encontrar aí em Florianópolis, ok? Então, muito obrigada e espero que a gente consiga mais dez pessoas que são as vagas que nós temos agora disponíveis para oferecer. Gente, estou super ansiosa por esse encontro e vou fazer uma transmissão ao vivo de lá para mostrar para vocês como é lindo a gente fazer a caridade para as pessoas que realmente estão em vulnerabilidade, ok? Bora lá, gente? Muito obrigada! Tchau! 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 Obrigado.